Ai, já que eu tô perto de casa, acho que eu vou dar uma passadinha e ver minha mãe, faz uns dois dias que eu não vejo ela E a minha mãe não deixou ela dormir em casa, amei né, então ela durou ficando no hotel, ah meu Deus do céu, minha mãe e essas paranoias dela né O que que tem a menina a dormir em casa? A mãe morre de ciúmes dela, ai ai, cara, tá Mãe, pai, mãe Oi filho Oi mãe, tudo bem? Não Por que não? Eu briguei com seu pai, eu tô com saudade dele Por que que você briguei com o pai? Por causa da May, né Mas você falou que tinha gostado dela, mãe Eu nunca falei pra você que eu gostei dela Mas você deixou ir na jornada Pokémon com ela É, pra ver você feliz, né, mas eu não gosto dela Por que não? Porque não é assim, filho, eu tenho ciúmes dela, não adianta Mas ela tá comigo e não com o pai? Do mesmo jeito Ah, você tem ciúmes de mim agora com ela? Sim Ah, ela tá dormindo ali dentro da cama, na minha cama ali agora Ah Você vai até ver, ó, uma isso daí você tá falando paranoica, mãe Não Tá aí, cadê o pai? Pai foi numa jornada Ah, sem esbringue, ele sai numa jornada É, sempre foi assim, né? Você fica sozinha aqui? Fico Nossa, mãe, eu vou ficar aqui com você, então Ah, vamos lá pra fora, vai, mãe Eu não quero ficar aqui dentro Ô, filho O quê? Fiz um negocinho pra você O quê? O quê? O quê? O quê? Toma Nossa, biscoito Nossa, mãe Hum, só que os da May é melhor Para, mãe O quê? Não precisa me bater Vai lá pedir biscoito pra ela, então Não, mãe, eu tô brincando Nossa, mãe, você tem tantos ciúmes assim dela? Uhum Mas, mãe, você falou que tinha gostado dela Eu nunca falei que eu gostei dela Lógico que falou Nunca Nunca Falou sim Lógico que não Ah, mãe, tá, vamos fazer o seguinte, então, mãe Ó, ó, você tá vendo o meu pokémon Ó, mãe, tá vendo esse pokémon aqui, ó? Você nunca viu ele, ó Ó, vamos fazer o seguinte Vamos evoluir ele, então Vai, pro seu dia ficar mais legal, vai Vamos Vamos, vem comigo Igual eu fiz com a May, fiz igualzinho, sabia, mãe? Não quero saber Nossa, mãe, você tá muito ciumenta Hum Tá, vem aqui, ó, vai Vamos evoluir o meu style Ô, mãe, não é vingou com quem ali, ó O meu é mais forte O meu é mais forte O meu é mais forte, tenho certeza Vai, style Vai, filho Ó, ele vai ganhar dele, fica vendo, mãe O meu style é muito sinistro Tô vendo, filho Ó, ó, o meu style é muito Nossa, mas o meu style também tá apanhando, hein, mãe Meu style Ai, meu style Ai, ganhou, ganhou Boa, mãe Boa, ó, fica vendo Ele vai evoluir, mãe Você confia, mãe? Você confia? Vai, filho Eu confio, vai Nossa, mãe, nem eu confio em mim Você confia? Lógico que eu confio em você Não, mãe Sabe o que? Eu tô meio triste Por que, filho? Porque a May ia dormir em casa Você não deixou Hum Hum Não mesmo Por que não, mãe? Por que não? Na minha casa, não Por que na sua casa, não? Eu tenho uma notícia boa, mãe O que? O meu style, ele tá evoluindo, mãe Cadê, filho? Mostra pra mim Cadê, filho? Ele tá evoluindo, mãe Mãe, ele vai virar igual do papai Ele vai virar igual do papai Não, do papai Deixa eu ver Que coisa bonita, mãe Cadê, filho? Cadê, cadê? O meu estará, minha Olha que bonitinho, mano Ai, que bonitinho Tá, mãe Já que você tá toda tristinha Toda pra baixo Eu tenho uma proposta pra você Pra você O quê? Eu vou Na minha quarta batalha de ginásio hoje Na verdade, amanhã Quero ver E você vai no lugar da May comigo, então Vamos? Sim, sim, sim Mãe, você sabia que Quando eu derrotar esse quarto de ginásio Eu vou poder derrotar Um amigo do papai Qual amigo? O nome dele é Claymont Mas não sei se é ele Que tá no ginásio ainda Ou se é a Bonnie Eu não sei Quem Você conheceu ele já, mãe? Ai, eu conheci, filho Eles eram meus amigos Sério? E quando você vai apresentar a Bonnie pra mim, mãe? Ah, eu posso te apresentar depois Você prefere a Bonnie ou a May? A Bonnie, né? Ah, mãe A May Você não gosta dela mesmo? A May é velha, filho Ah, ela é da sua idade Então Eu sou velha pra você, né, filho Ah, mãe Mas sei lá, né, mãe Sei lá Mas por que será que ela quer Tu bora comigo, mãe? Não sei, filho Muito suspeito isso O que você acha? Eu acho que ela tem que Ficar quietinha E foi por causa dela Que você e o pai brigou? Sim Sério? Sim E o meu pai Ficou do lado do dela? É, mais ou menos Ah, eu não entendo vocês dois Tá, mãe Vamos pra minha quarta batalha Então, vai Vamos Ai, mãe Parece que esse é o ginásio, mãe Vamos lá, filho Quero ver você ver a dela Ai, parece que o líder É uma tal de Viola, mãe Ah, a Viola Não é a filha da Viola? É, deve ser, né Porque acho que ela já tá velha Pra ser uma líder de ginásio Vai falar que meu pai já enfrentou a Viola também? Já E ele ganhou? Seu pai perdeu Aí ele treinou bastante Aí ele ganhou Sério? Ai, mãe E se eu perder hoje, mãe? Você não vai perder, filho Ai, tá Filha da Viola Viola Mãe, onde que é? Acho que a gente tem que descer lá, filho Eu tenho que pular ali? Tá, mãe, calma Deixa a mamãe Quer que a mamãe vai primeiro? Será que a Viola Quando, na época Ela era do tipo do que? Os pokémons dela Hum Inseto Era do tipo inseto Ai, eu odeio Ai, tá Ai, eu tenho muito medo Ai, eu pulei, mãe Vem, mãe, vem Pronto Nossa, mãe Que campo de batalha sinistro dela Meu Deus Nossa Não era assim antigamente, filho Será que é aquela ali? A filha da Viola, mãe Eu acho que é Ai, tá bom Vai Quer ir devagarzinho? Não, eu não vou devagarzinho, não Vai Vai, calma Deixa eu posicionar aqui o meu Pikachu Já vou começar com o Pikachu logo, mãe Não quero nem saber Vai Vai Foi, foi, foi Vai, mãe Torce por mim, mãe Torce por mim Vai, filho Vai, vai, vai Boa, Pikachu Você consegue O Pikachu já levou o primeiro, mãe Meu Deus Boa, filho Vai Ai Ai, tá Mas pelo menos você tá paralisado Vai, Pikachu Calma, filho Calma Ai Vai, Pikachu Você consegue, vai O Pikachu Ai, o Pikachu vai perder, mãe Ai, o Pikachu já era, mãe Calma, filho Calma Calma, mantenha calma Vai, Star Wars Vai, vai Unha tá aqui Vai, vai Boa Ai, mãe O Star Wars também já era, mãe Igual eu faço Calma Calma, filha Não, 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 não Calma Calma Vai, Lucario Vai, Lucario Vai, Lucario Ataque rápido Ai, meu Deus do céu Mãe, esse scissor dela é muito forte, mãe Calma, filho Boa, boa, boa Você consegue O Cilio já foi Ah, ela tem um Heracross agora, mãe O pai tinha um Heracross, não tinha? Acho que tinha Ai, meu Deus do céu Vai Ai, meu Deus do céu Calma, filho Calma O Lucario não vai conseguir, mãe Ele vai derrotar Ah, ele vai derrotar o meu Lucario Ele vai Ele derrotou o meu Lucario Ai, tá tudo na mão do Greninja agora, vai Vai, Greninja Vai, Greninja Boa, 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 Greninja Boa, boa, boa Eu confio em você Vai, filho Ai, mãe Ai Ele vai derrotar Ele vai derrotar o meu Greninja Calma O Greninja já era, quase Calma, calma O que que tá aqui? Boa Boa, será que eu vou Ai, meu Deus do céu Ai, ele derrotou o Greninja Agora o Servine Vai, Servine Vai, Servine Boa Boa Vai, filho Vai, filho Vai, Servine Eu confio em você Boa Boa Ai, não Tem mais um hit Calma Calma Vai Ai, ela tem um Paras ainda, mãe Meu Deus do céu Calma Calma, filho Não vai dar, mãe Mãe, acho que eu vou perder, mãe Vai dar sim, calma Meu Deus, ela vai derrotar Ela vai derrotar o meu Servine Calma, filho Ai, ela vai derrotar o Servine Calma Calma Ai, o Servine já era Eu acho, mãe Acho que ele já era Não Não, não Calma Ai, agora eu só tenho o Blaz Só tenho o Blaz Ai Você vai conseguir Vai, filho Vai, vai, vai Boa Ganhei Mãe, eu ganhei Segui na mãe Ganhei, mãe Boa, filho Parabéns A mamãe falou Ai, mãe Agora pra gente ir embora daqui Ai, meu Deus do céu Eu não gosto desses pokémons Tipo, inseto Será que é por ali? Não sei Ai, mãe Aquelas teias lá Ai, credo Não gosto muito não Ainda bem que a gente saiu rápido de lá Mas sabe o que isso significa, mãe? O quê? Que eu vou poder entrar no ginásio elétrico Aqui E vou derrotar o amigo do papai Ou a Bonnie, mãe Ali Oh, mãe Você vai conseguir, filho Ai, eu não sei Ele é bem forte Cadê o ginásio dele? Ele é bem no meio da cidade Cadê? Cadê? Eu quero derrotar ele A mãe vai estar lá pra ver Ah lá, mãe É aquele O próximo ginásio Que eu vou derrotar E eu tô a um passo Da liga pokémon E Ai, meu Deus do céu Eu tô ansioso, mãe Então Você vai lutar contra o Clement Ou a Bonnie Eu não sei quem é o dono Daquele ginásio Lógico Deve ser a Bonnie Ai, então vamos, mãe Ai, vamos lá, então Bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio aí, mano Será que no próximo A gente vai enfrentar a Bonnie Ou o Clement Ou o Robô Olha lá, Clement Como que é? Eu esqueci o nome do Robô Do Clement Mas, mano Será? O que vai acontecer No próximo episódio? Então deixe nos comentários E também deixe seu like Seu like aí embaixo Porque é muito bom Para o vídeo E para o canal Demorou, galerinha? Então eu conto com todo mundo Dê like com o like favorito Aqui embaixo A gente tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Galera, quem não for Aqui do canal Se inscreve Cicando no botão De inscrever-se aí embaixo E ativa o sininho Para você não perder Nenhuma novidade aqui do canal Demorou, galerinha? Bom, então é isso aí Tamo junto, galerinha Muito obrigado Por todo o apoio na série E é nóis, galerinha Então tamo junto Amo vocês E tamo junto, viu? Tchau